Obras de poder sem ensino, misticismo. Obras de poder sem doutrina, culto aos anjos. Obras de poder sem bíblia, falsos profetas. Obras de poder sem teologia, falsas profecias. Mas tem o outro lado, ensino sem obra de poder. Teologia sem unção, teologia sem graça, formalismo. Teologia sem poder, frieza. Leitura sem oração, confunde ordem e decência com ordem e sonolência. Não, nem para um lado nem para o outro. A igreja na abundância do espírito tem graça e tem conhecimento. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Jesus disse, errais por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Amém. 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 Obrigado.